Olá, estrelas, sejam todos abençoados, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou meu Cristo pessoal, minha presença divina é abençoada, sejam todos abençoados. Na bênção da manhã de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem dos anjos, canalizada por Ann Albers, que para mim virou uma chave, como orar de forma mais poderosa. Todos vocês já ouviram o ditado, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Gostaríamos de lhe dar outro, quando o coração estiver pronto para receber as respostas às suas orações, a ajuda e a orientação aparecerá. Suas orações são lindas para nós, porque ouvimos o amor em cada uma delas. Trabalhamos muito para atender aos verdadeiros desejos dentro de cada um, mas você, você é responsável por quanto é capaz de receber. Você é responsável pelo quão forte é o seu sinal, o sinal que você envia em suas orações. E o quanto é capaz de receber. Existem maneiras de orar que são mais poderosas do que muitas aprendidas por vocês. Em primeiro lugar, você não precisa se ajoelhar, literal ou metaforicamente. Você não está implorando a um Deus fora de si mesmo, que precisa de sua subserviência e de sua adoração. Em vez disso, você está invocando o próprio poder que lhe dá a vida, da mesma maneira que a célula do corpo envia ao corpo um sinal sobre o que ela precisa. Então, quando você orar, lembre-se, você é um com o poder que cria universos. Você não é simplesmente um filho de Deus. Você é uma personificação do amor de Deus. Deus quer para você o que você quer para você. Desde que seja amoroso, faça suas orações com convicção, sabendo que você é digno. Elas são ouvidas e se você acreditar em todos os níveis do seu ser, você receberá. É mais poderoso orar por aquilo que você deseja profunda e verdadeiramente do que aquilo que você quer se livrar. Ao invés de, querido Deus, por favor, livra-me do meu horrível colega de trabalho, tente. Querido Deus, ajuda-me a encontrar a paz com o meu colega de trabalho. Porque isso pode envolver a saída do seu colega desse trabalho, a obtenção de uma oferta de emprego melhor e a aprender a não levar essa pessoa pelo lado pessoal ou, mesmo às vezes, ele mudando de ideia. Em vez de orar, querido Deus, livra-me dessa doença, tente. Querido Deus, pretendo ser totalmente saudável e vital. Impulsiona a minha fé. Dê-me coragem e confiança para acreditar, para que eu possa receber. Guia-me e segura a minha mão a cada passo do caminho. Ao invés de, querido Deus, preciso de ajuda com essa dívida, preciso de mais dinheiro, tente. Querido Deus, quero muito acreditar em sua abundância e no suprimento constante para mim. Impulsiona a minha fé, ajuda-me a sentir o seu amor constante. Obrigado, gratidão por tudo que você me deu. Sou grata por tudo que eu tenho. Estou pronto, estou pronta para receber mais. Abra o meu coração para que eu assim possa. Ajuda-me a pagar todas as minhas contas com graça, com facilidade e que eu esteja aberto para receber os meus sonhos. Ore a partir do seu coração. Ore pelo que você realmente quer, não pelo que pensa que deveria querer, dizer ou ter. Orações sinceras têm mais energia. Por fim, aguarde que suas orações sejam atendidas em um estado de fé e confiança. Saiba que elas serão atendidas da maneira adequada na hora certa. Em vez de se preocupar se elas serão ou não atendidas, suponha que você receba isso ou melhor. Suponha que tudo o que acontece faz parte da resposta. Suponha que as coisas se sairão bem. Aproveite sua vida. Aguarde orientação. Na verdade, todo pensamento, toda palavra, toda ação, emana uma energia de você. E essa energia é uma verdadeira oração. Quando você ora formalmente, conversando com Deus, você não está entregando uma petição a um Deus externo. Em vez disso, através da sua energia gerada por seu coração e suas palavras, você está enviando sinais, preces para o universo. E aguardando o eco honesto em troca. Suas orações, queridos, são suas emanações. E amanações positivas, amorosas, confiantes e gratas. São as orações mais fortes de todas. Deus os abençoe. Nós os amamos muito. Os anjos. Sejam todos abençoados. 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 Legenda Adriana Zanotto